Galera, eu tô aqui com meu melhor amigo, o Batista E aí, galera? Então, galera, é o seguinte Eu troquei o PEC pelo Batista porque Meu melhor amigo, né? O Batista, tem que ficar com ele, né? Tô zoando, galera O PEC tá passando mal, então eu resolvi gravar aqui um Happy Wheels com o Batista Pra provar o tanto que eu sou bom pra ele Não, ô Mike, você falou pra não mentir A gente, na verdade, o PEC tá amarrado Dentro do armário Sim, fica lá dentro, PEC, fica lá dentro Eu tomei o lugar do PEC Sim, tô zoando, galera Mas enfim, vou começar aqui, vou assistir um mapa aqui pra mostrar a minha habilidade Happy Wheels Hum, Bottle Run é o gosto, hein? Escolhe um aí, esse aqui mesmo? Põe nesse, põe nesse, eu gosto de Bottle Run Vamos nesse aqui mesmo, vamos nesse aqui mesmo, galera Ah, quero ver se eu ganhar Isso aqui é fácil, galera, Bottle Run é muito fácil Meu Deus! Meu Deus, de costa! Caraca, isso aqui é difícil, hein? Nossa, vou voltar aqui Isso aqui é difícil, hein? Caraca, né? De costa nem eu se fazer, hein? Nossa! O que eu fiz aqui agora? Nossa, o elevador Menino! Desempeça meu elevador Nossa, ainda tem mais Ganhei, né, Matisse? Ganhei, né? Peraí, ganhei? Ganhei não Ih Ih Mano, acho que você bugou o mapa Ganhei, eu fiquei lá, o negócio contou, então ganhei Você bugou o mapa Buguei o mapa, é muito poder, hein? Ih, esse daí eu joguei, hein? Você jogou esse aqui? Joguei, hein? Jogou, mas você não é bom agora, não Bom, hein? Esse aí eu consegui, hein? Quero ver se eu consegui Meu troco Eu vou conseguir isso aqui, Matisse Eu vou conseguir isso aqui, hein? Você conseguiu na primeira? Não Agora eu vou usar outra estratégia igual, galera Começa a rodopiar isso Nossa! 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 A faca vai me atravessar! Foi no pescoço Foi na goela O pescoço não mata Foi na goela, não mata Ainda bem, hein? Ih, é Vamos jogar aí, não Mentira, não joguei não Acho que é fácil O cara já perdeu Nossa! Isso daí é legal Ah, mas isso não diga nada, né? Você tem que soltar bem O cara é rápido Tem que soltar quando estiver bem baixinho O cara é rápido Isso Isso aqui eu vou passar Eita Nossa, velho Ô, Mike, Mike, Mike Já sei O que? O que é? É Você nasceu Segura na bordinha E dá tipo uma rebimbada pra fora Só pra atirarem, sabe? Só pra atirarem? É, segura na Ô, Trent Tem como segurar aqui, não Agora eu tô bava Isso Tipo assim Aí, ó Pelo menos o meu coração Vamos de novo O importante é o coração Só dá uma bundinha O que que você falou? Não, só coloca a bundinha E nossa! Foi a estratégia da bundinha, hein? Boa Vai na bundinha Vai na bundinha Vem Ah, isso aqui eu sou GG Isso aqui Ah, quero ver Quero ver se eu posso Passar de primeira Ih 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 Isso aqui eu sou mestre Isso aqui, Matisse Isso aqui eu sou mestre O cara é só O cara é bom Já que o Pek tá doente Vou homenagear ele nesse vídeo Vamos fazer isso aqui Robo Swing 3 Ele gosta de Robo Swing? Gosta, hein? O mapa preferido Ele gosta do Swing? Ele gosta do Swing, ó Pelo Joaquim E aí, Joaquim? Obrigado pelo mapa, hein? É primo da Joaquina? É primo da Joaquina Nossa! Vamos lá, Joaquim! Nossa! Perdeu o Pek Peraí, e agora? Ô Joaquim, você fez o mapa errada? Tem que chegar mais pra frente O trem ali, ó Vamos lá, Joaquim Isso, segurei o cotovelo, hein? É um sinal, hein? Quando a pessoa segura o cotovelo Nossa! Rura! Rura! Chega mais pra frente! Tem que cagar, né, Matisse? Boa, boa Agora vai cair Ah, não! Eu quebrei a cavícula Bem no final da partida Ganhei, ganhei, ganhei Você ganhou ainda Ganhei, mas e que tal? Eu tava vivo ainda Isso aqui, Matisse Isso aqui é o seu maior do mundo, ó Quero ver se acertar Aquele Papai Noel ali Papai Noel é o último Melhor, deixa pro outro Morri! Ah, Xambra Que ótimo Apelei agora Agora apelei, sinceramente Esse aqui não é pra mim Rapaz! Meu Deus, eu caí! Você ganhou Como assim eu ganhei? Meu, querido, você é o Papai Noel Hoje em dia você é o Papai Noel Agora é de primeira aqui, ó Caraca, ó como parou Santa Claus! Moço, você é bem na barriga do véi, hein? Boa! Eu me suicidei Porque eu matei gente mais Vamos voltar aqui agora Hopeswing 2 Vou manejar o pack de novo Eu só gosto de Hopeswing, galera Vocês sabem disso, hein? Peguei a chave Que que é isso? Eu buguei? Isso aqui é legal, hein? Eu tenho que pegar a chave e voltar ali Meio que bugou E não deu pra pegar Não, eu acho que é só se encostar isso, bô Oi, oi, oi Você tem que ser Você tem que selecionar Faça o difícil? Isso é difícil Você tem que ir no difícil, hein? Nossa! O cara só no difícil ele já morre Já morre no difícil Nossa! Fica essa bunda direita Opa! Espera A gente perdeu o braço, hein? Meu Deus Isso aqui é fácil, mas Não precisa de braço não, galera Não precisa de braço não Ah, isso daí não é difícil, não? Isso aqui é fácil Vamos ver o fácil agora? Vamos ver o fácil, galera O fácil, acho que você já cai na linha de chegada Não, o fácil já cai na bandeira já Ui! Você foi rápido, hein? Vou nem esperar, vou nem esperar Rápido, não gatilha A gente já cai no fácil já Ah, o fácil é muito fácil O fácil tá mais difícil que o difícil, hein? O fácil tá sendo mais difícil, hein? Tá sendo mais difícil mesmo, galera Você está de prova, hein? Esse cara tem que corrigir essa Ih, olá, 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 olá Acho que é uma pegadinha Ih, rapaz A gente peça uma pizza nesse lugar Me lembra uma pizza de... Né? Uns tomate aí Ah, isso aqui foi fácil até demais Foi meio engastrado no início ali Mas compensou Nossa senhora! Morreu Nossa Onde que você faz esse mapa, né? Tipo, é muita... Meu Deus do céu Faz Caraca, galera Faz, olha isso Será que é legal desse mapa? Se eu mexer um centímetro Dá tudo errado Quer ver? Vai, mexe só Só uma remimbadinha assim Mexi Vou agachar, ó Agachei Ih, olá, olá Ih, agachei, não deu certo não, hein? Agache de novo, agache de novo Nossa, eu vou mexer mais uma vez, ó Não tem como, cara Que é milimetricamente Não, você percebe que o... Nossa Ué, muito fácil Nossa Ué, rapaz Nossa, matei? Rapaz, que zumbi é esse que é atacar lança? Né, que zumbi é esse? Que não zumbi não, se é um Zumbi Menino! Segura no pé do cara Segura aí, Batista Vambora Ah, morreu Eu que fui o menino segurar no pé dele que ele morreu Vai, Mike Vence esse homem Jogou o pé, deu um copo de judô nele, hein? Você viu, né? Isso aqui é difícil Uf Ui, eu quase quebi uma nele, hein? Você nunca vai matar meu filho Nossa, cinco na roda, hein? Rapaz Tô vendo essa roda me matar ainda Feitiço virou contra o feiticeiro Feitiço virou contra o feiticeiro, hein? Meu Deus, agora eu não consigo passar Tá dançando a roda A roda tá vindo, hein? A roda tá vindo, hein? Agora eu fiquei bravo Nossa Fica com seu pai, hein, menino Menino, tira esse homem da frente Tira esse homem da frente, menino Eu vou usar o corpo do menino pra... Pra ir Ele tá puxando pra... Ua, meu filho não! Nossa, consegui! Roda! Ah, galera, pelo amor de Deus, hein? Que raiva desse mapa Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu pego que não participou Porque ele realmente tava doente Então eu trouxe o Batista aqui pra me acompanhar Na saga do Happy Wheels Se inscrevam no canal dele E vejam o vídeo de hoje Que ele postou de Happy Wheels também E vejam o que é o melhor, hein, galera? E claro que... Vocês sabem que a gente já era Vai ser eu, né? Vai ser o Batista Mas assim, galera O vídeo ficando por aqui Se inscrevam no canal caso ainda não tenha inscrito E cliquem em gostei Caso ainda não tenha gostado E até mais Tchau! Tchau!